Está muito bom isso aqui. Eu sou muito rápido na cozinha, então sobra muito tempo. E eu quero, como diz o ditado, o diabo quis enfeitar o fio dele e furou até os olhos. E tem hora que eu quero começar a enfeitar. Daí eu falei, bom, acho que eu vou usar um pouco do figo. Coloco os figos para assar. Cinco minutos! Sim, Ana. É hora de estar empratando, porque decoração conta muito nessa prova. Estou provando enquanto ainda posso provar, enquanto não uso nada de camarão ali, que possa causar minha alergia. Mas a partir do momento em que o camarão vai para o prato, eu já não posso mais provar. E a partir dali eu tenho que confiar na minha sensibilidade. Passou muito. Não sei, não sei, vamos ver. Passou. Não sei que estou para ver. Muita agressividade. É flambado isso? Não, é o vinagre. Cauê, o escargot deu certo? Eu acho que sim. Não deixa tostar muito, é pouquinho. Você acha ou você tem certeza? Eu tenho certeza. Na verdade, vocês que definem. Você provou? Sim. Tem gosto do quê? Tem gosto do escargot. Ai, Cauê. Vamos, gente. Sim, chef. Sim, chef. Alguém tem creme de leite? Aqui. Eu tenho, chef. Tenho fechado aqui. Padre, me ferrei. O que é você? Não devia, devia, devia. Calma, 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 calma. Já sabe o seu potencial. Calma, calma, calma. E aí eu coloco uma gema. E eu coloco mais manteiga. Então, quando pega a consistência, a manteiga sobe. E aí eu vejo que aquele creme está muito gorduroso. Senhor, que desespero. Caitlyn, está tudo bem por aí? Não, minha receita desandou, mas vou entregar, chef. Desandou? Mas vai dar certo. Derrete, 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 derrete. Mãe, me ajuda. E eu entro em desespero porque eu não quero fazer os chefes comerem isso, né? Vamos cozinhar um minuto e meio. Vamos, padre. Quando tiro os figos do forno, penso, acho que é melhor não ousar. Porque fruto do mar, com figo, nunca usei. Mais uma ousadia minha, acho que não. Gente, 10 segundos. 9, 8, 7, Eliane. 6, Caitlyn. 5, Rita. 4, fora, Caitlyn. 3 segundos. Ai. 2 segundos. Vai, Caitlyn. 1. O que o Hugo está fazendo? Para tudo. Respira, amor. Respira, guerreira. Vamos lá. Não deu certo. Mas você montou os pratos? Você montou? Então tá bom. Quero muito provar para mim mesma que a cozinha é o meu lugar. E a tortinha só me diz que não. Que eu sou péssima. O que foi, meu amor? O que foi, meu amor? O que foi, fica decepcionando comigo mesma. Decepcionar o cheque. Calma. Respira. Tomara que esteja bom. Dessa vez, não é possível. Depois de passar aí nas bancadas, os chefes vão chamar aqui na frente quem se deu muito bem e quem não se deu nada bem nessa prova. Um clima muito romântico, a prova do amor. A primeira pessoa que queremos ver aqui na frente é o hibisco. Hibisco, Cauê. Primeiro, feliz, cheio de esperança. Passa um quadro, tá bonito. Eu fiz o escargot salteado na manteiga de ervas, aspargo e o figo assado com manteiga e gengibre. Você já tinha feito o escargot alguma vez na vida? Eu não fiz, até percebi que passou um do ponto. Esse até deu uma queima. Come aí. Gostei. Gostou? Achei a lesminha aqui um pouco. Lesminha. Medo. Pois é. Eu também tenho. De comer isso aí. É, tá feio. Carambolas. 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 Não vai provar o frigo? Começa a me bater um desespero. Parece uma mesa de snooker. Percebo que eu vou ser um destaque negativo e que vai vir chumbo. Não é meu dia. Seu prato não tem pé nem cabeça. Nada combina com nada. Você assassinou, literalmente, o escargot. Errou feio. Você nunca vai arrumar uma namorada, nem aqui, nem na China, nem em qualquer lugar, com esse prato. Quero te fazer uma pergunta. Qual refeição que você lembra, que você fez pra você mesmo em casa e você gostou? Medalhão de carne com molho de vinho de glace, galinhada, nhoque de mandioquinha, de batata doce. A sensação que eu tenho, Cauê, é que você está desconectando a cozinha que você sabe fazer com a cozinha que você está fazendo aqui dentro. Porque, ultimamente, nenhum dos teus pratos tem pé nem cabeça e, quando você chega aqui, você sempre fala errei feio. Eu preciso que você cozinhe aquilo que você faz, a cozinha do Cauê. Eu acho que se você tivesse trazido pra gente um suco de morango com gengibre, ia ser muito mais você, ia ser muito mais autêntico, ia ser muito, muito mais gostoso do que isso aí, que não é nada. Suco de gengibre com morango, eu lembro de um sorvete de gengibre lá de Assis, que é maravilhoso e que eu poderia ter feito na prova de hoje. Eu nunca vi uma coisa tão horrível, tão feia, parece que eu me ia ter largado, amafrodito, com uma chuva de petalhos de rosa. Parabéns. É bem horrível. Obrigado. Estar na cozinha do Masterchef mexe muito com a gente. Conhecer pessoas que têm muitos conhecimentos, o que me faz, às vezes, me subestimar e esquecer um pouquinho da minha raiz. Padre, por favor. Parece a hóstia da missa. O bisque tem dois pedaços de camarões. Nesse camarão tem cinco pétalas de rosas. Se eu mexer demais, vai cair o camarão, vai terminar a beleza do meu prato. Nossa, padre. Vai terminar o programa. Não posso. Chegou? Bem? Bem. Benção. Se abençoe. Será que eu vou, como eu chamo aqui no Brasil? Com o que você ajuda o padre? Coroinha. Ou foi, menino? Foi numa escola católica, até 16 anos. Tem mexião? Tem? Tem. Se ele está me perguntando isso, é que alguma coisa de errado eu fiz. Então, hoje, não está legal. Gostou do resultado final aqui? Eu gostei. Vamos começar a trabalhar. Na moda, eu estava uma sopa de mexilhão. 30 anos atrás, então, realmente, me lembro isso. Para mim, com esse prato, você pode conquistar o coração de qualquer um que goste de comer. O único defeito desse prato, o camarão, ele vai cortar em pedaços menores, cru, dentro, joga a sopa quente, ele vai ser no ponto, e quando você come, ele facilita a pessoa para comer. Mas, para mim, esse aqui é um prato extraordinário. Fui lá, vejo você trabalhando. Já começa por aí. Na forma que eu olhei ali a sua panela, já estavam bonitas as cores dos ingredientes dentro. Mas você fez um ótimo trabalho, padre. Obrigado. A mão de Deus está nas suas mãos. Amém. Obrigado. As mãos de Deus é amor, as mãos de Deus tem partilha, as mãos de Deus tem carinho. Se eu sou filho desse Deus, então, acho que eu puxei muito bem a cara desse Deus. Carlos, por favor. Não é possível. Se for negativo, eu estou mal em casa. A minha esposa vai me matar, com certeza. Boa noite. Boa noite, chefe. Camarão frito na manteiga com um pouquinho de azeite. E eu fiz um neglacer depois com creme de leite e coloquei os mexigantes. Mais bonito. É. Obrigada. Temperou com o quê? Só a pimenta. Só? Só. E as servinhas são? Salsinha. Um pouquinho de cebolinha, salsinha e uma pimenta biquinho. Boa noite. Tô sentindo o baque do Masterchef. Tô. Olha, a televisão é bonita aqui no dia a dia. Pânico. Tem razão, chefe. Eu acho que você tem crescido muito no programa ao longo das provas. Você soube aproveitar todas as coisas que você ouviu e todas as coisas que você viu. Porque a sua cozinha está ficando cada vez melhor. Obrigado, chefe. Tem pouquíssimos temperos, mas estão bem usados. Tem pouquíssimos preparos, mas está coerente. Parabéns. Muito obrigado, chefe. Está muito bom o seu prato. Saboroso, sabor intenso. Bem temperado. O camarão está ótimo. O mexilhão, o aspaio também no ponto certo. E o bisque. A f***. Muito bom, viu? Obrigado, chefe. Mantenha assim para mais. Começa a me arrepiar desde o sapato até o último fio do meu cabelo. Parabéns. Apesar do peso, da responsabilidade aumentar um pouco, mesmo assim eu vou na minha caminhadinha. A gente perdeu, mas ganha mais. Diago. Com licença, chefe. Tudo bem? Sim. O que isso aqui? Pequeno botão de rosa. Mini rosas. Dois camarões grelhados. Um creme de aspargos. A ponta dos aspargos eu sautiei, uma gordura do camarão. E flocos de pimenta do dedo de moça. Você pensa que na vida precisa um pouco de pimenta? Um pouquinho de pimenta cai sempre bem. Eu concordo com você. Você gosta de camarão? Eu gosto, mas não posso comer, eu sou alérgico. Não? Não. Tem muita jeito. A última vez que eu comia, eu era criança. Eu sou meio alérgico ao camarão também, sabe? Mesmo? É. Está vendo que saiu uma bolinha aqui embaixo? Tanto camarão que eu comi hoje. Tiago. O camarão, ponto certo, bem montado e bonito. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Se já ouvir o fará, quando uma pessoa me pergunta se o chefe está apaixonado, sabe por que a gente faz isso? Não, chefe. Imagina que é porque o prado deve estar saboroso. Enquanto o chefe é apaixonado, ele bota muito sal. Esse aqui é bem feito, mas a mulher vai passar mais tempo a beber água que a conversar com você. É muito salgado. Parece um marro. Sinto muito, chefe. O meu barco do amor começou a naufragar. Tiago, eu me pergunto uma coisa só. Você experimentou? Experimentei, Kremson. Você sentiu que estava salgado? No momento eu não senti, mas eu acho que eu coloquei sal na última vez. Eu não sei se eu provei da última. Assim, não é que teu prato tem muito sal. Ele está incomível pela quantidade de sal. Eu acho que você é um ótimo cozinheiro. Mas é um erro desse em uma prova de eliminação e você vai embora. Não pode servir comida sem experimentar nunca mais na vida. Primeira vez na competição que eu vejo o Tiago arrear um tempero. Foi no barco. É bem, mas um que vai ficar solteiro. Aristeu. Tudo bom, Aristeu? Tudo bem. Você iria conquistar alguém com esse prato? Eu queria apimentar à noite para minha esposa. Apimentar à noite com a sua esposa. Tá bom. O que temos aqui, Aristeu? É um bolo de morango com ganache, uma farofa de nozes e um morango reduzido com balsamico. Bolo de morango? É, morango com gegibre, perdão. Você usou ovo? Usei. Ovo de codorna, aí depois eu coloquei um de galinha porque não estava chegando no que eu queria. Obrigado, Aristeu. Haja codorna, né, para fazer bolo. É verdade. Tadinha da codorna. E é uma receita que você faz bastante em casa? Eu faço, mas faltou alguns ingredientes. Não vai ter namoro. Eu sou um destaque negativo. Aristeu, maçuda esse bolo aí. Não tem o gosto de gengibre que você falou. Não ornou. Acho que não vai acabar seu casamento, hein? Aristeu. Você pode, pelo amor de Deus, fazer coisas que você saiba fazer? Posso, chefe. Desculpa, chefe. Que porcaria é essa, meu? Não pede mais desculpas, mano. Faz uma coisa que você saiba fazer, que você tenha certeza que vai ficar gostosa. Não somos estúpidos. Você sabe cozinhar. Vai, traz isso de volta. Ok, chefe. Meu Deus, como eu sou burro. Era tão óbvio. Era só fazer o camarão. Eu entrei fazendo camarão. A gente fala que no amor tudo é possível e tudo é autorizado. Mas eu acho que não. Isso aí, você vai ser viúvo antes de casar com isso. É horrível. O meu corpo, ele tá aqui. Mas a minha mente tá vagando num espaço não identificado. Acho que eles não precisavam falar algumas coisas. Ah, eles precisavam, né? Senão a pessoa não acorda. Não é a primeira vez do Aristeu. Hugo! Não, desculpa. Esqueci. Victor Hugo. Que dó. Era camarão com aspargos. E eu fiz um vinagrete com as pimentas e morango. Será que isso aí vai encantar? Não sei, chefe. Eu provei tudo meio junto. Achei que a ideia podia ser boa e eu gostei. Você casado? Sou casado. Você já fez isso pra conquistar uma pessoa? Na verdade, eu tô nesse programa de tanto que eu cozinhei pra manter a pessoa durante 15 anos do meu lado. E ontem mesmo ela falou que tava com saudade de comer as coisas que eu cozinho pra ela. Eu gosto dessa vinagrete de morango. Geralmente é uma boa combinação. Eu faço muito. Dá emoção nesse prato. Abra o coração, os olhos de uma pessoa. O que é errado nesse prato é a agressividade que você dê para os camarões. Camarão é uma coisa delicada. Ele sofreu esse camarão. Nada pode sofrer dentro da comida. Mas ainda, quando a gente cozinha pra conquistar uma pessoa, o resto, e o resto que é bom. Eu acho que você usou muito bem a cabeça, porque era uma caixa muito difícil, porque tinha algumas combinações super óbvias, morango com chocolate, um aspargo com camarão. Não tinha nenhum elemento de acidez na caixa fora morango. Então, tá muito inteligente esse morango, e o vinagrete tá muito bem equilibrado, junto com a pimenta. O ponto do aspargo, pra mim, tá delicioso. É uma boa sacada pra uma caixa difícil. Você trabalhou bem. Muito obrigado. Eu fico muito feliz dela reconhecer que eu trabalhei bem. Tem ainda essa questão do camarão, mas nem tudo é perfeito nessa vida. Bom, nosso último prato agora, aqui na frente, é a da... Rita. Eu sou a última. Não sei se você destaca negativo ou positivo, mas eu vou. Eu fiz o casamento do camarão com escargot. Certo. Quer mais? E uma quinoa, e creme de aspargos. Eu utilizei pra fazer as cascas do camarão. Fiz um caldo. Rita, eu como as roças? Acho que são comestíveis. Você comeu? Não. Manda ver. Amarguenta. Horrível. Fico ali mastigando aqui. Mas é um jantar romântico, não é? Então, coloquei flores. É o camarão levando flores pro escargot. Eu acho que não. Rita, os desafios, os combates, pra quem é forte, faz a gente crescer. Concorda? Ou não? Quem ainda está em culhão, em pegada, desiste. O que tem passado ultimamente é por provações. Eu estou se sentindo mais fortalecida. E o resultado está aqui. O escargot está gostoso. Eu comi, eu senti ele bem macio, suculento. Ficou bonito o camarão. Está equilibrado, está bem feito, bem pensado. Fez um bom trabalho, Rita. Parabéns. O seu prato está aqui porque está muito saboroso. Mas eu acho que você pode elevar um pouco mais. Você tem uma finesse, uma sutileza, que eu acho que você pode trazer pratos muito mais refinados, muito mais surpreendentes. É um desafio. Tem que melhorar muito ainda. Mas a expectativa da Paola pesa nos ombros. Eu não fui destaque negativo, mas preciso melhorar. Daqui para frente, eu só vou me cobrar mais. Não tenho dúvida de quem não melhora. É uma sensualidade de pensar com ele. É maravilhoso. Eu também concordo. Carlos, Padre Evandro, Pitor Hugo e Rita. Vocês quatro fizeram os pratos que mais nos agradaram, que eram mais equilibrados, mais lógicos, que tinham poucos defeitos. Eu acredito que, além de vocês serem bons cozinheiros, vocês conseguiram entender um pouco do que se trata isso aqui. É fazer a cozinha que vocês fazem, autêntica, aquela de cada um de vocês. E isso vai levar vocês longe, se conseguem ser fiéis àquilo que vocês querem pôr no prato. Vitor, do vinagrete era delicioso. O ponto dos aspargos era delicioso. Pecou um pouco no ponto camarão. Carlos, com poucos ingredientes, você trouxe um sabor muito concreto. Um prato objetivo, bonito, clássico, lindo. Obrigado. Padre Evandro, ultimamente você anda cozinhando muito bem. Você tempera muito bem. Você é muito sutil para temperar. Você constrói o sabor. Tem muita lógica o prato, um prato muito elegante. Você nos surpreendeu muito. Era tão, mas tão, tão, tão bem temperado, estava tão gostoso, que você ganhou a prova. Obrigada. Obrigada. Fico emocionado. Eu quero chorar ali mesmo, fico arrepiado. Escutar dela que eu tenho talento é um presente de Deus. Eu ganhei hoje o troféu do Masterchef. Padre Evandro, você é um sedutor. Vai lá, mezanino para vocês quatro. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu acho irônico e engraçado que o Padre seja o vencedor da prova da caixa afrodisíaca. Os piores, Aristê, Cauê e Thiago, vão ter um enorme, gigante, merecido desavantagem na próxima prova. Vocês vão sofrer de verdade. Por incrível que pareça, o Cauê funciona muito bem sob pressão. Chegou a hora de lembrar do que eu sou para dar uma virada nesse jogo.